Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer um guardanapo de mesa, que também pode ser feito um centro de mesa, se fizerem maior. Para a nossa aula de hoje, eu vou estar usando o fio Maxcolor, na cor 6394, que é esse lilás, e a agulha de 4 milímetros. Então, para iniciar o nosso trabalho, nós vamos fazer um anel mágico. Puxa o fio, faz uma corentinha, e agora, dentro desse anel mágico, nós vamos fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa o fiozinho pra fechar o anel. Agora, vem aqui no primeiro ponto baixo de base, e vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Depois, é só apertar bem o anel, pra ficar bem fechadinho o nosso centrinho. Sobe uma corentinha, e em cada ponto de base, nós vamos fazer dois pontos baixos. Então, vem aqui no primeiro ponto de base, e faz dois pontos baixos. Vai no próximo ponto de base, e faz mais dois pontos baixos. No próximo, novamente, a mesma coisa. Nós vamos ficar, no total, de 12 pontos baixos. Feito isso, vem aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, e finaliza com um ponto baixíssimo. Sobe uma corentinha, e agora, em cada ponto de base, a gente fez dois pontos baixos, né? Então, sempre no primeiro ponto de base, desses dois pontos baixos que foram feitos, a gente vai fazer um aumento. Então, aqui no primeiro, vamos fazer um aumento. Faz dois pontos baixos no ponto de base. Vai no próximo ponto, e faz um ponto baixo sobre ponto de base. Agora, no próximo pontinho, a gente vai fazer um aumento, que é o primeiro ponto daqueles dois pontos feitos juntos. Então, dois pontos baixos no ponto de base. Próximo ponto, um ponto baixo. Vai ficar um ponto com aumento, um ponto sem aumento. Nós vamos fazer assim a nossa careira toda. Um ponto com aumento, o outro sem aumento. Finaliza com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. Sobe uma corentinha, vamos aqui no primeiro ponto de base, e vamos fazer dois pontos baixos, que vai ser nosso aumento. Nos próximos dois pontos de base, nós não vamos fazer aumento. Então, vai ser um ponto baixo sobre cada ponto de base. Próximo ponto baixo, faz o aumento. Então, são dois pontos baixos. Agora, nos próximos dois pontos de base, novamente, a gente não faz aumento. Então, um ponto baixo sobre cada ponto de base. No próximo, aumento. Então, dois pontos baixos. Num ponto de base. Próximos dois pontos sem aumento, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, a gente vai fazer assim a careira toda. Em um, a gente faz aumento. Nos próximos dois, a gente não faz aumento. Vamos fazer assim até terminar a nossa careira. Terminada a careira, vem aqui no primeiro ponto baixo e finaliza com um ponto baixíssimo. Próxima careira, então, sobe uma corentinha, vem no primeiro ponto de base e faz aumento. Nos próximos três pontos de base, nós não vamos fazer aumento. Então, vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Agora, vem aqui. Na careira anterior, a gente tem aqui onde a gente fez o aumento. Então, pra vocês verem onde que tem que fazer o próximo aumento, é só pegar o primeiro ponto baixo daqueles dois pontos que a gente aumentou. Vem aqui no primeiro e faz o aumento. Então, são dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Nos próximos três pontos, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Novamente, a gente chegou aqui onde a gente fez o aumento na careira anterior. Então, vem no primeiro ponto do aumento e faz um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Nos próximos três pontos baixos, não faz aumento, faz um ponto sobre cada ponto de base. Chegamos no próximo aumento, vem no primeiro ponto e faz outro aumento. Nós vamos trabalhar dessa forma a volta toda. Terminada a careira, vem aqui no primeiro ponto baixo de base e finaliza com um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer dessa forma por quinze careiras. Aqui a gente já tem cinco careiras prontas. Então, eu vou fazer mais dez careiras todas em pontos baixos. Como fazer os aumentos? Aqui eu fiz uma corentinha sempre, ó. Aqui a gente tem os dois pontos anteriores que a gente fez aumento. Sempre no primeiro ponto de cada aumento, nós vamos fazer um aumento, que são dois pontos baixos. Nos próximos pontos, a gente faz um ponto sobre cada ponto de base. Nesse caso, vão ser quatro. Agora, na sexta careira, vão ser quatro pontos sem aumento. Chegamos aqui, novamente, naqueles dois aumentos anteriores. Vem no primeiro ponto que foi feito o aumento e faz um aumento. Os aumentos vão ser sempre feitos dessa forma. Não importa quantas careiras vocês forem fazer. Sempre, é só vocês fazerem aumento no primeiro ponto que foi feito, o aumento anterior, que não vai ter problema, vai ficar bem certinho, não vai enrugar nem esticar. É só fazer dessa forma. Em todos, fazer o aumento. Agora, vamos fazer quatro pontos baixos sobre ponto de base, sem aumento. Novamente, chegamos aqui no aumento da careira anterior. Vem no primeiro ponto e faz o aumento. Então, eu vou fazer mais dez careiras com essa que eu tô fazendo, até chegar no total de quinze careiras dessa forma. Toda em ponto baixo e sempre fazendo aumento no primeiro ponto do aumento anterior. Pronto, terminei minhas quinze careiras. Como eu falei pra vocês, respeitando sempre a ordem do aumento, sempre fazendo aumento no primeiro ponto do aumento anterior. E ficou bem certinho. Então, agora, nós vamos para a próxima careira. Próxima careira, sobe uma corentinha, pega somente a alcinha da frente do ponto baixo e faz outro ponto baixo. Laça o fio e pula uma, vem na próxima careira, sempre em direção ao mesmo ponto que vocês fizeram o ponto baixo. Vem aqui, pula a careira anterior, vem na outra, passa a agulha por trás do ponto, puxa o fio e faz um ponto alto relevo. Vai ficar assim. Agora, faz uma, duas, três corentinhas, pega as duas alcinhas da frente do ponto alto e faz um ponto baixo, formando um picô. Volta aqui na careira que a gente fez anteriormente. Pula um, dois pontos de base, vem no terceiro, pegando a alcinha da frente, faz um ponto baixo. Laça o fio novamente, vem aqui, pula a careira anterior, vem na de baixo, na mesma direção do ponto que a gente fez o ponto baixo agora, passa a agulha por trás do ponto, sai aqui na frente, puxa o fio e faz um ponto alto relevo. Vamos fazer outro picô, então, faz um, duas, três corentinhas, volta, pega as duas alcinhas da frente do ponto alto e faz um ponto baixo. Pula dois pontos de base, um, dois, vem no terceiro, pegando a alcinha da frente, faz um ponto baixo. Laça o fio, vem na mesma direção do ponto que a gente fez o ponto baixo, pula a careira anterior, vem na outra, passa a agulha atrás do ponto, sai aqui na frente e faz um ponto alto relevo. Vamos fazer o picô, então, três corentinhas, pega as duas alcinhas da frente do ponto alto e faz um ponto baixo. Pula dois pontos de base, um, dois, vem no próximo, pega a alcinha da frente e faz o ponto baixo. Repete novamente, laça o fio, vem no mesmo ponto de base, passa a agulha pela frente e sai por trás, passa a agulha por trás do ponto, puxa o fio e faz o ponto alto relevo. Picô. E assim, a gente vai trabalhar a nossa volta toda. Pronto, chegando agora aqui no final da nossa careira, fiz meu último picô, vamos finalizar aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. Então, finaliza fazendo um ponto baixíssimo. Feito isso, pega a agulha, coloca aqui no ponto baixo, de trás para frente, pega a alcinha do ponto e puxa ela para trás. Aperta o ponto. E vamos continuar trabalhando na alcinha de trás de cada ponto de base. Então, vem aqui no primeiro ponto, pega a alcinha de trás e faz um ponto baixo. Nós vamos trabalhar a nossa volta toda, fazendo ponto baixo sobre ponto de base. Pegando sempre a alcinha de trás de cada ponto. Então, nessa careira, nós não vamos fazer aumento, nós só vamos fazer ponto baixo sobre ponto de base. Faz assim até chegar no final da nossa careira. Lembrando, sempre pegando a alcinha de trás de cada ponto de base. Terminada a careira, finalizei com um ponto baixíssimo. Então, agora, a gente vem aqui na primeira argolinha e vamos fazer um ponto baixo. Sobe duas corentinhas, que vai corresponder a um ponto alto. Laça o fio, volta na mesma argolinha e faz mais um ponto alto. Duas corentinhas, dois pontos altos. Pula uma argolinha, vai na próxima e faz um ponto alto. Quatro corentinhas, uma, duas, três, quatro. Volta na mesma argolinha e faz mais um ponto alto. Laça o fio, pula uma argolinha de base, vai na próxima e faz dois pontos altos. Duas corentinhas, dois pontos altos. Laça o fio, pula uma argolinha de base, vai na próxima e faz dois pontos altos. Duas corentinhas, duas corentinhas, dois pontos altos. Laça o fio, pula uma argolinha de base, vai no próximo, um ponto alto, quatro corentinhas, um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar dessa forma a nossa volta toda. Chegando aqui no final, nós vamos ter que terminar, como a gente começou com dois pontos altos, duas corentinhas, dois pontos altos. Nós vamos ter que terminar aqui com um ponto alto, quatro corentinhas, desculpa, um ponto alto. Chegando no final da nossa carreira, vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui na segunda corentinha daquele um ponto baixo, mais duas corentinhas que a gente fez no início. Então, vem aqui na segunda corentinha e finaliza com um ponto baixíssimo. Agora, vem fazendo o baixíssimo até chegar aqui no meio do nosso lequezinho. Chegando aqui no meio, vamos fazer um ponto baixo, duas corentinhas, que vai corresponder a um ponto alto. E vamos fazer mais um ponto alto, duas corentinhas de separação e dois pontos altos. Laça o fio e agora nós vamos trabalhar aqui nessas quatro corentinhas que a gente fez. Então, faz um ponto alto, uma corentinha, dois pontos altos, uma corentinha, três pontos altos, uma corentinha, quatro pontos altos, uma corentinha, cinco pontos altos, uma corentinha, seis pontos altos, uma corentinha, sete pontos altos. Então, nós vamos fazer sete pontos altos separados por uma corentinha. Laço o fio, vem no meio do próximo lequezinho e vamos fazer mais um lequezinho. Então, dois pontos altos, duas corentinhas, dois pontos altos. Laço o fio, vem aqui naquelas quatro corentinhas e novamente vamos fazer o que a gente fez aqui. Então, são sete pontos altos separados por uma corentinha. Nós vamos trabalhar dessa forma a nossa careira toda. Chegando aqui no final, finalizei com um ponto baixíssimo na segunda corentinha. Então, agora, vem fazendo baixíssimo até chegar no meio do leque. E aqui a gente vai fazer outro leque. Então, um ponto baixo, duas corentinhas, um ponto alto, duas corentinhas de separação e mais dois pontos altos. Laço o fio, vem aqui no primeiro espaçozinho, entre um ponto alto e outro, naquela uma corentinha e vamos fazer três pontos altos fechados juntos. Então, puxa o fio, tira as duas alcinhas e deixa a última na agulha. Novamente, laço o fio, vem no mesmo espaçozinho e faz como se fosse fazer um meio ponto alto, deixando sempre a última alcinha na agulha. Agora, que a gente já fez os três meio pontos altos, ficamos com quatro argolinhas na agulha, a gente tira tudo de uma vez só. Duas corentinhas, vem no próximo espaçozinho de uma corentinha de separação e faz a mesma coisa. Então, são três pontos altos fechados juntos. A gente faz três vezes como se fosse fazer o meio ponto alto, deixando a última alcinha na agulha. Quando ficar com quatro argolinhas, a gente tira tudo de uma vez só. Duas corentinhas e a gente vai repetir isso em cada um desses espaçozinhos de uma corentinha. Então, são três pontos altos fechados juntos. Duas corentinhas de separação. Nós vamos ficar num total de seis bloquinhos de três pontos altos fechados juntos, sempre com duas corentinhas de separação entre um e outro. Pronto. Vem no meio do próximo leque e faz mais um leque. Então, dois pontos altos. Duas corentinhas, dois pontos altos. E a gente vai repetir isso até o final. Chegando aqui no final da nossa careira, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, vem fazendo o baixíssimo até chegar aqui no meio do nosso lequezinho. Aqui no meio do leque, vamos fazer um ponto baixo, sobe duas corentinhas, que vai corresponder a um ponto alto. E agora, nós vamos fazer mais seis pontos altos, ficando num total de sete pontos altos junto com esse primeiro aqui, com o ponto baixo e duas corentinhas. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete. Laço o fio. Agora, presta aqui. A gente vai pular esse primeiro espaçozinho aqui de duas corentinhas entre um bloquinho e outro. Vem no segundo e faz um ponto alto. Duas corentinhas. Laço o fio. Agora, a gente vai voltar aqui nesse espaçozinho que a gente pulou, passando na frente do ponto alto. Volta aqui e vamos fazer um ponto alto aqui nessas duas corentinhas. Vai ficar assim. Laço, sem corentinhas de separação, laço o fio. E vamos vir aqui, ó. A gente fez o ponto alto no segundo, agora a gente voltou pro primeiro. E agora, nós vamos vir aqui, ó, no terceiro, onde não tem nenhum ponto alto. E vamos fazer um ponto alto aqui. Duas corentinhas, laço o fio, volta aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, agora, a gente vai voltar aqui no segundo espaçozinho, passando na frente desse ponto alto. Volta aqui no segundo espaçozinho e faz um ponto alto. Laço o fio e vem aqui no quarto espaçozinho, que não tem nenhum ponto alto, e faz outro ponto alto. Duas corentinhas, laço o fio, volta aqui no terceiro espaçozinho. Então, volta passando na frente do último ponto alto, volta aqui no terceiro espaçozinho e faz um ponto alto. Laço o fio, vem aqui no último espaçozinho e faz outro ponto alto. Duas corentinhas, laço o fio, volta aqui no quarto espaçozinho, no penúltimo espaçozinho e faz um ponto alto. Vai ficar assim, nós vamos ficar com quatro argolinhas de duas corentinhas e os pontos vão ficar cruzadinhos. Então, agora, laço o fio, vem no meio do próximo lequezinho e faz sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente, vamos fazer mais um, então. Laço o fio, pula o primeiro espaço de duas corentinhas, vem aqui no segundo e faz um ponto alto. Duas corentinhas, laço o fio, vem no primeiro espaçozinho que a gente pulou e faz um ponto alto. Laço o fio, agora a gente vai ver aqui no terceiro espaçozinho, onde não tem nenhum ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Duas corentinhas, laço o fio, volta aqui, passando pela frente do ponto alto, tá? Volta aqui no segundo espaçozinho e faz um ponto alto. Laço o fio, vem no quarto espaçozinho e faz outro ponto alto. Agora, sim, duas corentinhas, laço o fio e vamos voltar aqui no terceiro espaçozinho e vamos fazer um ponto alto. Laço o fio, vem no último espaçozinho e faz um ponto alto. Duas corentinhas, laço o fio, vem no quarto espaçozinho, aqui no penúltimo espaço e faz um ponto... Ah, espera aí que eu peguei uma alcinha do ponto alto. Novamente, então, vamos vir aqui no quarto espaçozinho e faz o ponto alto. Sempre, vocês podem contar, vai ficar quatro argolinhas de duas corentinhas. Vem no meio do próximo leque e faz sete pontos altos. Então, vamos trabalhar assim a nossa volta toda. Chegando no final da nossa carreira, vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui na segunda corentinha daquele um ponto baixo, duas corentinhas. duas corentinhas iniciais. Então, vem aqui na segunda corentinha e finaliza com um ponto baixíssimo. Faz uma corentinha, vem no primeiro ponto de base e faz um ponto baixo. Agora, pegando a alcinha de trás de cada ponto, vem no segundo ponto de base, faz um ponto baixo. No terceiro ponto de base, um ponto baixo, pegando sempre a alcinha de trás de cada ponto. No quarto ponto de base, um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer um picô. Então, sobe três corentinhas, volta aqui, pega as duas alcinhas da frente do ponto baixo e faz outro ponto baixo, formando assim o nosso picô. Vem fazendo ponto baixo sobre ponto de base nos próximos três pontos, pegando sempre a alcinha de trás de cada ponto. Agora, nós vamos ir aqui na nossa primeira argolinha e vamos fazer dois pontos baixos. Um, dois, três corentinhas, vem aqui no segundo ponto baixo, pegando as duas alcinhas da frente, faz um picô. Vai na próxima argolinha aqui de dois pontos baixos, e faz mais dois pontos baixos, desculpa. A próxima argolinha de duas corentinhas, não de dois pontos baixos aqui, e faz dois pontos baixos. Agora, vamos fazer mais um picô. Um, dois, três corentinhas, volta pegando as duas alcinhas da frente do ponto baixo, e faz mais um ponto baixo. Vai na próxima argolinha aqui de duas corentinhas, e faz mais dois pontos baixos. Repete o picô. Então, três corentinhas, pega as alcinhas da frente, faz um ponto baixo. Próxima argolinha, dois pontos baixos. Agora, a gente não faz picô, vai ficar assim. Vem no primeiro ponto alto de base, pegando a alcinha de trás do ponto, faz um ponto baixo. No segundo ponto alto de base, um ponto baixo, sempre pegando a alcinha de trás de cada ponto. No terceiro, um ponto baixo, no terceiro, um ponto baixo, e no quarto, que é o ponto do meio, a gente vai fazer um ponto baixo e um picô. Nos próximos três pontos, um ponto baixo em cada ponto de base, pegando a alcinha de trás de cada ponto. Vem aqui na primeira argolinha de duas corentinhas, naqueles pontinhos cruzados, e faz dois pontos baixos, um picô. Próxima argolinha, dois pontos baixos, um picô. Próxima argolinha, novamente, dois pontos baixos, um picô. E na próxima argolinha, somente dois pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, a nossa volta toda. Chegando no final da nossa careira, vamos finalizar aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, é só a gente cortar o nosso fio e arrematar. Pronto, pessoal! Então, tá pronto o nosso centrinho de mesa. Pode ser usado como um guardanapo. Vocês podem fazer ele no tamanho que vocês quiserem, que vai dar certo. Vocês só precisam, ou o que vocês quiserem fazer maior. Como um centro de mesa grande, vocês só precisam aumentar a quantidade de careiras de pontos baixos, fazer ela maior. Ou também dá pra fazer menor, diminuindo a quantidade de careiras de pontos baixos. Essa, eu usei o Barbante Maxcolor, na espessura 6. Pode ser feito, sim, com linhas mais finas. Eu quis fazer com mais grossa, pra vocês conseguirem ver bem como fazer o ponto. Mas, pode ser feito tanto com uma linha de espessura 2, de espessura 4. Esse aqui, por exemplo, eu fiz com uma linha de espessura 4. Então, ele dá certo do mesmo jeito. A única coisa que vocês têm que cuidar é na hora de aumentar os pontos aqui. Procurar fazer direitinho, como eu ensinei. Que não vai ter problema, ele vai dar bem certinho. Independente do Barbante que vocês forem usar, ou do tamanho que vocês forem fazer. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem, por favor, deixem nos comentários. Que assim que eu posso, eu procuro sempre responder a todo mundo. Pra quem gostou, não esquece de deixar um like lá. Então, é isso. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até a nossa aula.